Ô, mana, vamos lá. Oi? Vamos lá, onde? Me levar no meu curso. Ué, mas e por que eu? Porque tu dirige e eu não. Ué, mas e tuas pernas? Hum? Vai caminhando. Ah, tu viu o sol que tá? E que tá muito quente. Ah, não, me respeita, né, Erickson? Tu não vai me levar mesmo? Claro que não, te vira. Ah, tá. Ó as ideias. É, é uma pena mesmo. A mãe vai ter que saber. Oi? É, daquele carnaval de 2018 que tu sumiu e... Ah, não, Erickson. A mãe não pode saber disso, senão ela me mata. É, eu até nem queria que ela soubesse, sabe? Ah, Erickson, eu não acredito que tu tá fazendo isso. Nossa, mas tu é muito chantageista mesmo. É, é uma pena mesmo, né? Não custava nada me levar. Agora eu vou ter que contar. Não, calma. Quer dizer, conta. Vai, conta então. Duvidei. Tu não tem coragem. Ô, amanhã! Não, não, tá, tá. Pera, pera. Ó, tu tô até aqui mesmo, né? Sentada, de boa. Sem fazer nada. Não custa nada eu pegar a chave do carro e... e levar o meu maninho, meu amor, meu querido, né? Lindo. Vamos. Ah, e antes disso, vamos passar no Mac também. Ah, não, mas aí tu já tá te passando, né, Erickson? Ah, me respeita. Ô, mãe! Claro, mano, Mac. Isso. Vamos lá, Mac. Mac lanche feliz pra ti, meu amor. Isso. Então dá. Vamos lá.